E salve, salve caveiras, beleza? Mais um vídeozinho meu, pá Dessa vez um CF zoeiro pra caralho aí contra o clã Team Sinister Onde jogamos com apenas faca e desfribilador Rapaziada, esse foi um CF bem zoeiro Então deixa o seu like, se inscreve no canal Passa no meu canal lá também, vai tá aí na descrição E Smith, se inscreve lá também, tomamos 700 inscritos aí rapaziada Bora bater mil inscritos, beleza? Valeu, falou, fui Mas você vai pontuar, hein, parte? Ô, parça, mas você vai pontuar, hein, porque é mil Não, amor, ô, amor, para Ih, come só depois, acha ruim, né, não vai Ih, cara, eu fui Eu fui Rapaziada, resta nois aí, velho Olha, ele tá restando amigo, nós tem que restar nois também, parça Resta nois, resta nois, resta nois Resta nois, cara Resta nois, resta nois aí, resta Aí, dá life aqui, cara Não, resta aí, resta nois, parça Os cara vai ganhar o Ceph, sai restando os outros O cara restou geral Aí, resta o cara aí Lá, lá é um cara pra matar e um cara pra restar Quem que, boludo, o cara tá tirueta aqui, cara Que isso, velho Resta nois, tio Resta aí, resta aí, pene Aí, cudeu, vamos Resta pene, resta pene, aí, pene, aí, limbo Vai Resta aí, pega a coça, pega esse cara Planta a bomba e não deixa desarmar Caraca, na inteira, mano Volta a bomba, cara Falou que... Vem muitaющa Volta Vai, corre e corre Vai, coriander O cara tá tudo... Ah, me mata Olha como tem, mano Resta, mano Resta, filha da puta do caralho Resta PM, corre dos caras tio, corre dos caras, vai logo, porra, vai cara, resta filha da puta, resta caralho, resta a nós, não, resta a nós, não é pra restar os caras não, é pra restar a nós, arrumar. Caralho, ô louco mano, sei eu fazer tudo isso. Resta aqui, aqui PM, vai acabar o tempo, resta a nós cara. Ah, como que eu vou acabar, vou restar você mano, olha o que os caras tem atrás de mim velho. Pô velho, não plantar na um mano, deixa você desarmanou o caralho, vai, vai. Ah, mas vocês não matam os caras mano. Ah, vai ser fuder tio, planta do caralho velho. Pô, meti três kills, matei pra caralho, Silvão Manilba, nossa Silvão, para Silvão. Da cor, eu vou no paredão aqui pessoal, paredão aqui ó. Paredão, paredão do cu, é, é, fica isso aqui ó. É lado A, lado B. Fica parado, é, fica aí, fica aí. Não, paredão aqui mesmo, fica paredão aqui, ele bate de frente, velho. Ó os caras aí ó. Ele matou mano. Me resta, me resta, me resta, me resta, resta aí, resta aí Silvão, resta aí um que você, resta aí o que eu resta o outro. Tá carregando, tá carregando, tá carregando. Essa aí, essa aí, essa aí é o de trás, é o seu amor. Essa aí é o seu fã do cu de ser arrombado. Meu caramba, bora, 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 vem aqui ó, aqui ó, bora, pega, 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 pega ele. Vambora time, cola aí, ô, paredão na próxima, essa tática deu certo, hein mano, paredão na próxima, hein velho. Pô, não dá pra pegar, não dá pra pegar. Dá uma volta nele, hein, caralho. Pô, vai dar uma ano do paredão, pega a bomba aí e faz o paredão lá, cara, igual briga de torcida, velho. Fica geral junto, esse cara, né. É, se na hora que vai vai geral. Faz uma volta em volta do cara que tá plantando. Mãe, que é estratégia também. Olha o cara aí, ó, calma, não, vira o bomb, vira o bomb. Paredão aqui. Paredão aqui, né, fica parado, fica parado, fica parado, tio. Paredão, bora não, pega esse aqui, ó. Olha o cara aí, ó, que veio sozinho, pega, mano. Aí, ó, deixa ele... Vem, 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 vamos segurar o teu, vamos segurar o teu, vamos segurar o teu. Não deixa ele restar não. Se vier sozinho, pega, mano. Aqui ó, veio sozinho, ó, pega ele aí, ó. Segura, segura o corpo, fica em volta. Veio sozinho, pega, ó, pega aqui ó, veio sozinho. Banda, anda, não, já era, tio. Comelho, comelho, comelho. Aqui ó, sobrou só o, comeu comelho. Andai de bom ali. GG, mano, GG. O cara vai defusar a bomba, pariu, olha a bomba ali. Ele tá aqui, cara, é com nós. Vou dar a volta, mano. GG, paredão, paredão reina, paredão reina. Chegou junto aí. Tá vendo aí, galera? É, calma, tem sala... Não, mano, ó, rapaziada. Um do lado do outro. Eita porra, o bonde tá vindo, moleque. O bonde tá vindo. Calma, cara, não corre não, tio. Vem sozinho e pega, vem sozinho e pega. Vem embora. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Come com o Dick, ó. Peguei. Paredão, ó. Fecha, fecha. Deixa os corpos lá em cima, lá em cima. Tá em cima. Arrebeta, tio. Calma aí, mano. Deixa que eu pego ele. Ai, o choque não pegou. Pulou, pulou, pulou. A volta dele é mais lenta. Vai parar primeiro que eu. O que que eu falei? O que? Paredão de novo, mano. Tem que pegar o cara que vem primeiro sozinho, entendeu? Só pescar, mano. Pescar, isso é manso, porra. Fica um do lado do outro, mano. Quando o cara vinha sozinho, não arregaça, mano. Primeiro que vinha, ó. Ó, cês tá me acando tudo aí. Esse aí, esse aí. Pega ele. Vem junto, paredão, porra. Nossa, cara, só clica de... Tem cima, tem cima, tem cima. Calma, vai morrer, vai morrer, campeão. Fica junto. Tem cima. Paredão aqui, porra. Vai, não. Aqui no bombe, sozinho comigo aqui no bombe. Vem, 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 vem. Pelo louco, pulando, matei pulando o desmobilador. Bora, bora. O cara matou, eu fiz frikinho, eu fiz frikinho de desmobilador. Eu fiz frikinho de desmobilador. Caralho, mata aí, Smith, dá coa, velho. Eu tô morto, caralho. Ó, aí peguei. Como eu fodei, caralho. Que faca, caralho, mano. Os caras que é faca. Mesma coisa, mano. Equipe inimiga eliminada. Mesma coisa, pessoal. Paredão nessa porra aí, caralho. Ah, eu não tô com luva corpada. Corpo eles devem ter colocado corpada. Também não, mano. É esses arrombados aí. Ah, eu tô de corundu. Ah, eu também tô de corundu. Relaxa, mano. Mete o paredão e resta. Paredão nova. Só de novo, velho. Paredão. Bexazinha. Boa beleza de torcida. Bora, pra lá. Faz umas baits. Faz umas baits. Vai sair perto dele e corre pra cá. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Oi, mo. Resta, 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 resta. Ah, não era de frio, mano? Não, cara, é frio. Muito louco. De faca é da hora, tio, mano. Vai, tio, de novo, mano. Mete o paredão, mano. Mete o paredão. De faca é da hora. De faca é engraçado. Chega aí, cara aí. Paredão nessa porra aí. De faca é o bagulho é doido, mano. Para aí, seus cuzão. Cola aí, cara. Def 4, def 4. Deve dar a volta aqui, ó. Deve dar a volta aqui, ó. O cara tá de katana, que filho da puta. Pega o da katana, ó. Lá direito, lá direito. Sai, cuzão. Me trava, não. Vem, filha da puta, vem. Paredão, tio, pare. Ó o cara aqui atrás, eu pudei esse pinguei. Vai, pega, pega ele, porra. Pega, pega. Mata, mata, mata. Resta, 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 resta. Resta, filha da puta. Resta, filha da puta. Mata o PM. Ae, PM, encosta o PM. Tá fudido seu cu aí, ó. Vai, vai. Ele tá rafado, ele tá rafado. Boa, caralho. Vai, porra, vai PM. Paralite, paralite. Resta, resta o PM. Resta, resta o cara, tio. Resta o cara, velho. Resta o cara, velho. Resta o cara, velho. Resta o pai, resta, resta o pai, resta, resta o pai, resta, resta, resta. Ah, cadê ele, cadê ele? Caralho, eu tô passando bomba, esses vão ganhar um round aí. Caralho, mano. Caralho, tá 5x1 já. Resta o cara certo, hein, mano. Lá, Lívio, então. Lá, Lívio, tá catando aqui. Ah, não, tio. Lá, Lívio, tá catando aqui no meu corpo, tá no meu corpo. Tá reto, tá reto. Tá reto, tá reto. É, reto, é, reto. Resta aí, resta aí, resta aí, Rangelzinho, resta os Rangelzinho. Resta o outro, vai. Resta, resta. Meu corpo, meu corpo, meu corpo. Costa, costa, costa. Aí, aí, os caras aí, ó. Os caras foram pro Konek, cara. Come os caras, tio. É dois contra quatro, porra. Eles vão plantar, eles vão plantar. Konek, vai pro Konek aí, pega plantane só, cachorra. Como quando esse tá catando aí, cê não me engana, não sou velho, não sou velho, não sou velho, não sou velho. Catana é foda, essa porra, mata-nada que é do caralho. Vai, viado. Eu levei cinco ali, né? Cê ia fazer um combo de faca, parça. Vai, come. Come set aqui, ó, mano. Peguei, peguei, peguei. Ó a faquinha do PM, velho. A faquinha do PM de cascara laranja, parça. Eu também tô, mano. Tô matando, mano. Faquinha de descascar laranja da porra, tio. Caralho, não existe round perdido aí, gente. Não existe não, moleque. Ah, cê dá pra apostar, cê dá pra apostar. Manda um separado aí pra mim, gente. Vou postar isso amanhã, mano. Nesses round aí, velho. Beleza, eu vou puxar ele mal do sombra essa parte aqui separada. Vamo aí, vamo aí, parça. Calma, calma. Parezão, tio. Parezão com o goleiro. Calma, não separa não, não separa não, caralho. Não divide não, vai todo mundo junto. Separa não, parezão. Vem todo mundo pela língua, faz dois. Vem todo mundo pela língua, faz dois. Engorde, engorde, engorde. Olha o ponte, olha o ponte. Vai, fio. Tora ele, toma, tora. Vai, cuzão. Vai, cuzão. Toma, toma na cara, arrombado. Ih, o jogo me derroubeu bem aqui. Tora esse aí, tora esse aí. Deixa ele parar as vozes. Vai, toma, toma, caralho. Toma, tora. Pode salvar. Já era, maluco, até que tola. Tô no cover. Tora os caras aí, tio. Ah, os caras daqui estão. Eles aí poluam a corpo a corpo. Defenda os locais de instalação da bomba. Não sabia. Ah, sabia, mas não vou aguentar não, tio. Deixa eu ir poluzir. Se os caras meterem faca, não desfibila, fio. Se os caras meterem faca, não desfibila, fio. Se os caras não aguentam o paredão, não, tio. Relaxa. Já vou engolir esse aqui pra ele fazer uns pontos de vantagem. Ele é, ô, não, vem cá. Vem cá. Corre não, leitão. Corre não, leitão. É, fio. Corre na hora que você vai matar o porgo. É, fio, corre na hora que você vai matar o porgo. Eita, porra, o cara. É descivilador, Karnace. Ah, eu morri, velho. Me resta aí, me resta aí. Vai, vai, fio só. Ah, me pergou, mano. Tá ligação, ligação. Fora ele, resta, resta. Boa. Pega ele, simão. Pior que não dá pra ir, simão. Pega ele, simão, pega ele, simão. Tô chegando, tô chegando. Fora ele, fora ele, mano. Equipe, ligação. Paca agora, hein. Ô, paredão, rapaziada. Paredão, chega aí, mano. Não, os caras lá tá de corpo a corpo, hein. Não esquece. Foda-se, mano. Aqui é máfia azul, carai. Vamo lá. Olha, eles já cortam corpo a corpo. Não é match of shock, tio. Aí, ó. Olha, os caras já vêm. Os caras já vêm. Vem embora. Vem embora, tio. Deixa eu vir, não. Deixa eu vir, não. Tá, porra. Tá, porra. Calma, calma. Essa, essa. Carai, ai. Fui com essa erro. Não tá, não, gai. Corpo a corpo é foda. Tá foda. Vai, Silvão. Relaxa. Vai, Silvão. Vai com o botão esquerdo. Deixa eu pegar a mão. Deixa eu pegar a mão. Não, meu. O cara que a porra da louco vai para a faca. Volta mais rápido. Dá pé pra um. Dá pé pra um. Dá pé pra um. Vai, Silvão. Não adianta dar com o direito. Vai, Silvão. Corredor, hein. Vai, Silvão. Sobe mais. Sobe, vai subindo aí, porra. Olha, os caras aqui. Tem um aqui em cima. Tem um aqui em cima. Sobe mais um. Sobe aí. Aí, ó. Eu não me porra não, cara. Tinha um grande ensinado embaixo, porra. Jogar mais um mitão. Jogar mais um mitão lá. Pula deles, mano. Bole eles. Vai com o cara. Ah, Katana. É isso. Já leva. Eu recei, recei. Aqui é tátil, cara. É estratégia. Vem pro bomb. Vem aqui. Vem aqui. Tô seguindo. Tô seguindo. Vem, vem. Tá comigo os dois. Tá comigo os dois. Tô indo. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Tô na paga, Silvão. Chama lá. Chama no chibata, filho. Vai. Olha aqui, ó. Cruzão, você vai morrer por aqui. Eu tô miado, eu vou morrer. Faz, gente. Come ele. O pior aqui em cima é fogo. Vai, caralho. Ai, porra. Pulando. O mano é engraçado. Racheou o bico na primeira vez que eu tava far com a gente pra cá. É, mano. O mano é engraçado. Oi, o highlight do Smith, cê é louco, mano. O highlight do Smith, cê é louco, mano. Eu vou por cima. Paredão, paredão, paredão aqui, ó. Só tem esses dois, engole, engole, vai. Vai. Vamos, vamos. Vem cá, vai. 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 Chupa, caralho. Olha o cara como é que ficou. Ficou até todo. Aí, o pairá. Se lá não, vai ter um t-bag. Não, t-bagzão. T-bagzão, t-bagzão, t-bagzão. Costa, costa por cima. Não, deixa os f-bagzão, deixa os f-bagzão, mete os f-4, f-4 aí. Vai, filha da p***. Vem cá, vai. Vem cá, vai. Vem cá, vai. Vem cá, vai, vai. Tora. Tomei. Ai, caralho. Eu morri, porra. Caralho, eu morro, porra. Nossa, essa, 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 essa porra. Aaaah. Não dá não, velho. É o cara de lua. Catana é foda. Catana é foda, vai lá, Itália, vai. É essa. Ah, mano. Fusa, defusa essa peça. Essa, essa, essa. É essa, arrombada. Aí, é sua. Boa, boa. Ah, não, Ortiz, caralho. Ah, mano. Caralho, o cara te matou da p*** que pariu. Ele tacou a faca em você, foi? Ah, foda, tio. Os cara tá brincando de milão a um. Perdemos a rodada. Essa porra dessa lua é foda, velho. Os caras tá pegando um jeito hein, os caras vai passar a nós Relaxa cara, dá pé pra um, dá pé pra um, eu vou ficar muqueado aqui olhando a costa Isso da moda, bomba de querida Vou tirar pra dois, vou tirar pra dois aqui ó Aí faz uma voltinha O PM tá tremendo, cara Tem choque dos caras, mano Bora, painet Vamo aí, vai paredão, 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 parça Planta aí o PM, planta aí o PM É, o paredão tá falhando, não vai perder Da coveio, da coveio, da coveio Costa, tudo embaixo, costa, por baixo da nossa base Paredão, planta aí, vamos subir todo mundo, planta e vamos subir, tio Não vai pular mal o bonde, o bonde, o bonde vai dar voadora, tio Olha os caras aí, olha os caras aí, olha os caras aí Olha os caras aí, olha os caras aí Olha os caras, tá desarmando, desarmando Não empurra não, não empurra não Calma, calma Tá ressando, olha lá, pô, não deixa ressando Nossa viado, tomei no alto, o cara defusando, o cara defusando Aí viado, essas katana tá chato Vai dar, agora vai dar, siga aí, ó Planta na dois, e vamos pegar a pé na base deles lá, geral, mano Deixa o cara pegar pra defusar, quando ele pegar, pula geral, mano Vamos lá, tudo isso, vamos comer ali, pulando Início da rodada Vamos lá, cara aí Cara aí Planta aí, planta aí, planta aí, vamos subir, vamos subir Aqui, ó Sobe logo, sobe logo Mano, tá bugando pra caralho, essa porra, velho Vamos pegar a pé na base lá, é melhor, mano Deixa eu pegar o pé na base lá, é melhor, mano Deixa eu pegar o pé na base lá, é melhor, mano Deixa eu pegar o pé na base lá, é melhor, mano Ih, os caras tão chegando, hein Tem que pegar o pé na base Tem vindo do L, tem vindo do L Ai meu cu, tô bugado, pô Pega o pé aqui comigo, aqui, velho Vai, vai, fica de olho Pegou, pegou Pula nele, pula nele, calma Não, ele soltou, não, soltou Vai, pô, pega pra lá Vai, 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 pula, cãe Uai, tipo, cara, me batam da onde? Os caras tacou a katana, mano Pô, sai pô, os caras, mano Eita, pula, mano Essa katana tá foda, tio, na moral, velho Vai, pula, cara Não é boa estratégia, não, mano Não é boa estratégia, não, tio Os caras tá com foda Describe agora lá, gente Bora, bora fazer o paradão Describe não é se ganhar, tio Mas na faca, os caras tá de louva de ter roubada Não, vou ganhar na faca, agora Describe, faz o paredão Faz o paredão Ah, agora é describe, agora é describe lá Vamo describe lá Paredão, paredão Não, describe é jejeite, describe é jejeite Describe é jejeite, mas os caras na faca Os caras tá acabando do mundo, cara Não, bora faca mesmo, bora faca mesmo Não, describe, describe Não, não, quem ganhar tem que ganhar na faca, mano Então vai, então Tá, faca Vamos tomar o cu, mano Vamos tomar isso aqui, ó Oh, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Peraí, peraí, peraí Vamos fazer o seguinte Se você faz o paredão, eu vou até o cara Quando os caras vier até mim Eu vou matar o da Katana, cara Nossa, ele mata Vocês não podem ficar junto, cara Não fica correndo com os caras, não, mano Peraí que eu vou Peraí que eu vou O inimigo eliminou a nossa equipe Colocar a luva também E o Katana Eu vou botar Ostros, viado, mano Mas não pode se separar, não Porque os caras vêm tudo junto, cara Se não se separar, já era, tio Falta a Katana arrebenta, mano É, porque o cara vem Dá uma facada só e já era, tio Ele foi colocar nova cor pra corpo ainda Não, relaxa, cara Agora eu vou comer o culto de cicatrona, hein Relaxa, chato com nós, velho Cadê ele? Não deixa plantar, não Vou deixar plantar pro porra nenhuma, não Bomba plantada Olha lá, o cara plantou dois, tio Desce aí, desce aí, vocês aí Desce aí, vocês aí Não, desce aí, seu Toba Pô, caralho, tô aqui embaixo, porra Ah, mano Aí, ó Pega ele, ele tá full hit, tá full hit, simão Ah, tá no bomba Ah, mano, tá full hit, velho Não dá, velho Ele tá no bomba Ele foi pro bomba Relaxa, agora não vai comer o culto de filha da puta aí, mano Ai, cuzão Relaxa, tio, agora vai, velho Agora vai, né, se saiu Deixa o da katana comigo, cuzão Não, vou sair também, peraí Morre primeiro, viado É burro, viu, velho Maluco é burro Dá uma mamada, dá uma mamada Pega o katana, engole o katana Cara, agora ele tá lá pra... Tem dois katana, tem corredor da morte aqui, se passa Se tiver corredor, não engole o corredor do bomba Já entrei, vamo de corpo a corpo Agora fodeu, esses caras... É só proteger os bomba, mano É só enrolar, vai enrolando, hein, pessoal É, enrola eles, enrola eles O katana tá vindo, cara Não, fica sozinho não, vamo bem Entra, entra Ah, eu consegui pegar um Tá ressando já, os caras já morrem e já ressam Nossa senhora, mano Pô, os caras é foda, não dá não Tá ósseo Toma, trouxa, vai Tenta ressar, tenta ressar Cone outro, resta Eu já troquei Rebenta ele Rebenta ele, tá destino a dor Corre, Gabriel Ixi, sobe aí, sobe Eu já troquei Eu já troquei Deixa ele subir, fica em cima, deixa ele subir Deixa ele subir, na hora que ele pulou, você soca a faca nele Deixa ele tentar subir Não, mas dá tempo, ó o tempo, ó o tempo Calma Vai logo, rapaziada Corre, filha da puta Vai embora, mano Os caras subir agora, cara É, pois é Defusa bomba, defusa bomba, marota Olha o cara aí Ele tanca Ele tanca Vamos segurar aí, cara Vai ficar 9 a 9, hein, mano Vai trocar aí, quem tiver que trocar, já troca aí, mano Já troquei, tio, já tô bom Quem tiver que trocar, já troca aí, cara Fica separado não, fica separado não Não, é, do médico já tanca, mano Amor, os cara tá vindo junto, a gente tá ficando separado, velho Põe o AX Nossa, me engoliram aqui, filho Põe o AX Tem um bonde atrás de você, cara Tá lotado aí na sua bota, viado Corre, cuzão, corre, olha Eu, eu, Silvão Corre, viado Corre, viado Olha pra trás, olha pra trás Olha pra trás o bonde dos caras Mano, a gente tá ficando separado, velho É, não pode separar, não Cara, ele tá o Katana atrás de mim aqui, velho Os cara tá juntando, fiado Mano, velho, não pega ele Não tem dois Faz trap, faz trap, faz trap Faz trap A gente tem que separar os Katana, mano Separa os... Faz trap, cara Faz trap, olha o Katana aí, ó Boa Resta, resta, resta Boa, caralho Ressou Olha o cara aí Tora ele, tora ele Segura aí, eu vou dar drop Dá a volta, pô Vou desarmar Aí, resta, resta, resta Vai tomar no cu, filha Mata, 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 mata ele, tora ele Não dá, velho Gabriel, vai tomar no cu, velho Dá um limpo só, velho Não dá, velho Não mata, não mata, não mata Não mata essa porra Pior que não mata mesmo, não, filha da... Fica junto, fica junto, galera Fica junto, cara Minha facada tá foda agora, hein, velho Fica junto, fica junto Fica junto, paredão, paredão, paredão Mano, deixa eles plantar, mano Separe um desarma, tá ligado? Só fica junto Não, fica junto, caralho O Katana na esquerda aí do cara É, o Katana vai comer nós, mano Na esquerda aí de lado Recurra, recurra Porque ele tá... Ah, tá plantando, tá plantando, olha lá Largou, largou Tempo é nosso, relaxa que o tempo é nosso, rapaz Fica junto Ele vai plantar, velho Vai, viado Come o cara, não deixa o cara plantar, não Bomba plantada Vai, viado Não deixa o cara plantar, não Ressa, 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 Ressa Ressa, Ressa Quem tá atrás, Ressa Matei um, Matei um, rebentou Só um zó, só um comi Ressa, Ressa Ressa, 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 Ressa Ressa, Ressa, Ressa Ressa, Ressa A bomba foi desatada Vamos ganhar essa porra ai mano Vou ganhar menos PC Todo mundo vai ganhar menos Vamo mais um depois, ta da hora Foda que demora pra caralho pra ganhar essa porra Minha faca é rápida pra porra Vamo lá, pra ganhar agora 1 é 1 rapaziada Fica junto Mas devagar, pera ai Olha os cantos Se tiver um campeão no canto aqui é suicidio Vai jantar ele rápido Mas se focar o katana Ele levou uns 3 uma vez só Aí fica de boa ai Segura esse corpo ai Caralho katana bom Igual ele, igual ele Gosta pessoal Gosta Metou não o katana Caralho que merda mano Filha da puta tava muito longe de mim Desfibrilador Desfibrilador Fala ai Fala ai Não vai ganhar Caralho Eu não matei nenhum filha da puta Que essa porra dessa faca aqui O cara tem catante E o bonde ta vindo 3 segundos pra plantar mano Olha a costa Faz a parede Ta que ó Faz a parede Fica parada batendo rapido Fica parada batendo rapido Mato matei Mataku Mata 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 cllRE Cll menstruando Resta 分 caralho maluco mano, que doideira do caralho culpa porra de novo, de novo na moral, então rapaz a ponta de clã não ganhou mano esse serve foi da zoeira gravou isso então gravei